Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar-te sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do...